Fala galera, boa noite. Como é bom ter você ligado nessa transmissão. Pra nós é uma alegria muito grande. Eu queria te pedir uma coisa. Se você puder, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal da nossa igreja também, ative o sininho pra receber as notificações e, principalmente, compartilhe esse vídeo pra que esse vídeo possa alcançar muitas vidas. Nós estamos com saudade de vocês, não podemos estar juntos presencialmente, mas, se Deus quiser, em breve, estaremos todos aqui adorando o nome do Senhor e Deus. Eu queria convidar você, se você puder, a abrir tua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel, no capítulo de número 1, gostaria de ler apenas dos versos 3 até o verso 15. Texto muito conhecido da Palavra de Deus, Daniel 1, de 3 a 15, que nos diz assim. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas, a família real e de outras famílias da nobreza. E disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham bom entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine-se, jovens, a língua e a literatura babilônica. O rei determinou que, de suas próprias comidas, recebessem uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos, e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse, Tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou que o alimento que vocês devem comer e o vinho que vocês devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante dez dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os dez dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados dez dias, Daniel e seus três amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Eu confesso a vocês que um dos personagens que mais me impressiona, uma das histórias que mais me impressiona, sem dúvida, é este homem chamado Daniel. Daniel é mais conhecido por ser aquele homem que foi lançado à cova dos leões. Você deve se lembrar que por um decreto real, que ninguém poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, Daniel se recusa a deixar de orar e é lançado à cova dos leões numa noite. Mas a palavra do Senhor nos diz que Daniel, enquanto estava na cova dos leões, orava. E o anjo do Senhor desceu à cova e fechou a boca dos leões. Também nós temos a história dos três amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são conhecidos por terem sido lançados à fornalha ardente. Lá estavam aqueles três homens e um decreto real também, de uma grande estátua que o rei havia feito. O rei ordena que todos se dobrem perante aquela estátua. Porém, esses três jovens não se dobram perante a estátua. Então o rei os lança à fornalha ardente, aquecida sete vezes mais. A palavra do Senhor nos diz que os homens que levaram os três amigos de Daniel à fornalha morreram queimados. Mas aqueles três homens passeavam livremente por dentro da fornalha. Por quê? Porque Deus estava com eles e havia um quarto homem dentro daquela fornalha. Esses quatro homens, Daniel e seus três amigos, eles nos dão um exemplo, impacta muito a minha vida, sobre uma fé inabalável. Mas este texto que nós lemos de Daniel I, ele se encontra num contexto muito interessante. E eu convido você a entrar no contexto comigo. No ano 930 a.C., o grande rei Salomão, filho de Davi, morreu. E as doze tribos, porque Israel era composta por doze tribos, se dividem, porque dez tribos diziam que Jeroboão deveria assumir o reino e duas tribos diziam que Roboão deveria assumir o reino. Então as doze tribos se separam entre dez e duas. Dez que ficaram conhecidas como Israel e as duas que ficaram conhecidas como Judá. O que acontece é que Israel sofre um cativeiro assírio. E Judá, a palavra do Senhor nos diz que fez o que era mal perante o Senhor. Deixou com que o pecado entrasse dentro de si. E o pecado desagradou o coração de Deus. O que acontece é que Deus, como uma forma de corrigi-los, permite a invasão babilônica dentro da cidade de Judá. E lá estavam, sendo levados cativos, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Entre esses jovens, o rei faz um pedido especial ao chefe dos oficiais, ou em outras versões, ao chefe dos eunucos, que trouxessem jovens que fossem cultos. Jovens que tivessem noção de cultura, tivessem noção de conhecimentos gerais. E que tivessem boa aparência física e saudável. Esses homens, esses jovens são levados à Babilônia para serem criados dentro do palácio. Assim como Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E lá estão esses jovens. O que acontece é que chegando naquela cidade, na Babilônia, no grande império babilônico. Eles se deparam e é apresentado a eles um grande banquete. Um banquete cheio de comida que o rei havia proporcionado. Então, esses jovens, eles olham para aquele banquete. E como uma forma de negar aquilo que estava sendo proporcionado, eles falam, nós não podemos comer isso porque isso nos contaminará. Porque isso não agradará ao nosso Deus. E fazem um pedido ao chefe dos oficiais para que lhes desse outro alimento. Nós lemos neste texto, o que acontece é que Daniel conversa com o chefe dos oficiais e com o assistente designado e consegue. E durante dez dias, Daniel e seus três amigos comem legumes e água. E os outros jovens, a comida que o rei proporcionou. Milagrosamente, porque não foi surpreendentemente, porque quem confia no nosso Deus, vivencia milagres. Milagrosamente, aqueles quatro jovens se encontravam mais fortes do que os outros jovens. Milagrosamente. Daniel e seus amigos nos dão uma lição muito valiosa. E neste texto que nós lemos, nós podemos tirar algumas verdades impactantes para mim e para a sua vida. Daniel, ele não é diferente de mim e você. Daniel, ele é um jovem como eu e é um jovem como você. E que, assim como nós, recebeu uma proposta. Uma proposta de se deliciar com aquela refeição que lá estava sendo oferecida. Mas Daniel não se contamina. E a primeira lição que nós podemos tirar nesse texto é, não se contamine. Lá estava a comida e Daniel olha e fala assim, eu não vou comer. Eu não vou me contaminar. Assim como eu e você, muitas vezes o mundo nos proporciona, nos apresenta, nos faz propostas de nos alimentarmos com alimento que nos leva à contaminação. Não, ofertas que não são feitas de diversos tipos de prazeres carnais, mas que se nós aproveitarmos esses prazeres, certamente morreremos. Você já deve ter recebido propostas do tipo, qual que é o problema de você... Fala uma palavrão. Qual é o problema de você ter relação sexual com a sua namorada antes do casamento? Qual é o problema? Qual é o problema de você pegar e beber uma coisa? Pegar e entrar no site que não deve. Pegar e fazer tal coisa. Qual é o problema? Teu pai não está vendo? Tua mãe não está vendo? Teu pastor não está vendo? Não tem problema nenhum. O mundo nos oferece esse tipo de coisa. O mundo nos oferece esse alimento, mas nós temos que falar não. Assim como Daniel olhou para aquela comida que para ele parecia maravilhosa e eu quero que você entenda. Pensa na ceia de Natal. Pensa no banquete de Natal, aquela mesa pronta, maravilhosa, com peru, sem uva passa. Pensa na mesa, pensa naquela mesa maravilhosa, com pavê, com tudo que tem direito e tal. E Daniel olha para aquela mesa e fala não. Não. Assim nós temos que fazer, meus amados irmãos. Quando nós recebemos propostas mundanas, quando nós recebemos qualquer tipo de proposta, nós temos que nos posicionar e dizer não. 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 Então, me lembro que no meu ensino médio, eu não era muito convidado para as festas, o pessoal não gostava muito de mim. Não sei porquê. Ficou triste com essas coisas. Mas no meu ensino médio, de vez em quando eu era convidado para algumas festas. E quando eu ia para essas festas, principalmente festas de 15 anos, ficava eu, uma garrafa de coca, porque, meus amados, eu confesso para vocês que eu tenho problema com coca. De sangue, eu vou vim de terça-feira aqui com o pastor Carlos. Pastor Carlos, um beijo. Problema com coca. Ficava eu, uma garrafa de coca e meus amigos. Meus amigos chapando. De repente, passava a hora, passava a hora e parecia a Bíblia. Cada um foi para a sua casa, só que cada um foi para um lugar. Um foi ficar, outro foi beber, outro foi fazer coisa que eu não vou falar aqui, outro foi fazer aquilo lá e tal. E de repente eu me olhava e estava sozinho. Eu e minha coca. Aí chegavam para mim e falavam, Vitor, você não vai beber nada? Como não? Estou bebendo, minha coquinha aqui. Não, estou falando de uma bebida, mas... Não, não vou beber. Por quê? Porque isso vai me contaminar. Vitor, você não vai ficar com nenhuma menina? Não, não vou ficar com nenhuma menina. Por quê? Porque isso vai me contaminar. E nós temos que ter postura de gente do mundo. Quando vierem as propostas, quando vierem as ofertas que o mundo nos dá, nós temos que falar, não, porque isso desagrada o coração do meu Deus, porque isso me contaminará. Na minha formatura, eu estava com uma garrafa de coca, outra garrafa de coca, para variar, e de repente o professor meu, 10 horas da noite, virou e falou assim, ele estava com uma garrafa de bebida alcoólica, são 10 horas da noite, vou virar careta que nem eu sei, vou começar a beber refrigerante, porque depois eu vou dirigir. Talvez Daniel tenha virado motivo de chacota, olha Daniel, você é careta. Olha Daniel, não tem problema nenhum comer aqui, não tem problema nenhum se alimentar desse tipo de comida, qual é o teu problema Daniel? Come, para de ser besta, para de ser bobo, assim como o mundo te oferece esse tipo de coisa. Larga a mão de ser besta, vai se preocupar com a sua salvação, lá na frente. Daniel poderia ter dito isso, olha, a profecia diz que eu vou ficar aqui 70 anos, então, eu vou me preocupar agora? Não, eu vou curtir minha vida, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou andar por caminhos que eu quiser andar, assim como a proposta do mundo é assim, se preocupa depois. Se preocupe depois com a sua salvação. Mas nós temos que ter postura e falar, não, não, se preocupe com a sua salvação hoje, se preocupa com a sua salvação hoje, e não se contamine, não se contamine, por mais que a proposta pareça boa, por mais que o caminho pareça bom, não se contamine. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 14, versículo 12, que há caminhos, que o homem parece direito, mas o seu final, é final de morte. É final de morte. Então, quando vier para você e falar assim, o que tem de mais uma mentirinha? Mentira gera morte. O que tem de mais você entrar em sites que não agradam o coração de Deus? Leva morte. Por isso, cuidado com aquilo que está sendo proposto para você. Não se contamine. Quando fizerem aquelas rodinhas, e hoje não pode pela questão da pandemia, mas em tempos normais, quando fizerem aquelas rodinhas, e começarem a ver vídeos indevidos no WhatsApp, não se contamine. Não vá para aquele grupo, não vá ver aquele vídeo, não entre em grupinhos de WhatsApp, que vão te levar à contaminação. Não se contamine. Quando juntar uma rodinha, e começar a falar mal do teu pastor, do teu líder, do irmão ali do lado, não se contamine com isso. Não se contamine com a fofoca, não se contamine com a mentira. E a mentira é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, meus amados, porque uma mentira gera outra mentira, que gera outra mentira, e de repente a pessoa está perdida na própria mentira. E a palavra do Senhor nos diz quem é o pai da mentira. Por isso não se contamine. Olhe para todas essas coisas, fofoca, mentira, blasfêmia, e diga não. Porque isso desagrada ao coração do meu Deus. Então eu me posicionarei. Não. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Ele fala, e não vos conformeis com este século. em vez disso sejam cheios do Espírito, mas em vez disso se transformai pela renovação da vossa mente. Nós podemos fazer um paralelo com essa mensagem que nós estamos lendo aqui. Nós podemos ler de uma outra forma. Não se alimente do que o mundo tem te proposto. se alimente do Espírito Santo. Aqueles quatro jovens, eles olham para aquele alimento maravilhoso e não se contaminam. E como eu falei no começo, milagrosamente, dez dias depois, eles estavam mais fortes. tudo bem. Não vou me alimentar do mundo. Mas o que eu devo me alimentar? E essa é a segunda verdade. Se alimente do Espírito. Se alimente do Espírito. Daniel, ele olha para aquela comida e fala, não, tudo bem, o que você vai comer então? Me dê legumes e água. Eu preciso, Daniel pensou, eu preciso de algo que me deixe forte, que me faça saudável e que não me contamine. Então me dê legumes e água. Assim também, quando você for proposto para você comer o mundo, comer os prazeres desse mundo, não se alimente dos prazeres desse mundo. Em vez disso, seja cheio do Espírito. Se alimente diariamente do Espírito Santo de Deus. Se alimente daquilo que Deus tem para a sua vida, que é o manjar celestial, que é algo preparado para mim, para você, mas nós precisamos nos alimentar do Espírito. Quer vencer a tentação? Se alimente do Espírito. Quer vencer o pecado? Se alimente do Espírito. Quer vencer o vício? Se alimente do Espírito. Mas como que eu posso me alimentar do Espírito? Orando. Principal forma de comunicação com Deus, oração. Jejum. E jejum, deixa eu falar uma coisa para você, não é dieta. Eu vou parar de comer. Isso é dieta, meu amado. Jejum é no momento que você ia fazer uma coisa, você ia jantar, você ia almoçar, você pega e tem um momento com Deus. Isso é jejum. Como se alimentar do Espírito? Medite na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é nossa fonte de vida. A Palavra de Deus ela é o alimento diário para mim, para você. E se nós queremos estar fortes, nós precisamos nos alimentar diariamente da Palavra de Deus. Mas o cara não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não faz nada disso, não se consagra e quer vencer o pecado. Quantas vezes você já ouviu essa pergunta, como que eu venço o pecado? Como que eu venço a tentação? Quer vencer? Se alimente do Espírito. Quer vencer a tentação? Se alimente do Espírito. Porque o Espírito ele briga com a carne constantemente, meus amados. Há uma história muito conhecida da Palavra de Deus, há uma história muito conhecida, perdão, em que um homem criava cães. Um homem criava cães. E ele fazia briga de cães. Começava, colocava dois cães para brigar entre si. e fazia apostas sobre esses cães. E interessante que toda vez que ele apostava em um cão, aquele cão sempre vencia a briga. Um dia o pessoal começou a desconfiar disso, começou a ficar indignado. Como é que ele pode apostar e não perde nenhuma vez? Toda vez que ele aposta ele ganha. O pessoal pergunta para ele, olha, o que acontece? Ele fala assim, eu sou dono do cão. Então, quando eu coloco dois cães para guerrear, durante a semana, o cão que eu quero que vença, eu alimento mais. Eu dou da porção dobrada. Eu dou da porção dobrada daquilo que tem. Agora, o cão que vai lutar contra ele, eu deixo sem comer. Porque assim, quando eles estiverem brigando, um vai estar mais forte e o outro vai estar mais fraco. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Paulo vai nos dizer em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque eles são opostos entre si. E vai vencer quem? Quem estiver mais forte. Daí eu te pergunto, quem você tem alimentado? O que você tem alimentado? Com o que você tem se alimentado? Quais são os grupinhos no WhatsApp que você está? São grupinhos que te aproximam de Deus ou são grupinhos que te afastam cada vez mais? Em uma linguagem aqui um pouco mais presente para nós, jovens, quando você abre o teu YouTube, o que aparece como recomendação para você assistir? Se você pegar o meu aqui, tem Worship, Pentecostal e Hino. Em inglês também. O que aparece para você assistir? O que você tem visto? A quem você tem alimentado? Será que quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, quando você está no teu quarto, na tua casa e você dá uma olhadinha lá para fora, você abre a porta e fala, pai, mãe, tem alguém aí em casa e não tem resposta? O que você tem feito? quanto tempo você tem passado meditando na palavra de Deus? Eu confesso a vocês que eu estava passando muito tempo no Instagram. Muito tempo. O Instagram, meu celular, ele apareceu que eu fiquei quase 20% a mais do que na última semana. Eu falei, epa, aí eu entrei lá e estava no Instagram. Eu falei, eu tenho que mudar isso. O que eu fiz? Toda vez que eu entrava no Instagram, concretamente, toda vez, sem faltar uma vez, eu saía e entrava na palavra de Deus, no aplicativo. Porque nós temos o privilégio de ter aplicativo no celular da palavra de Deus. Então, eu saí do Instagram, aquela coisa que poderia me fazer pecar, e entrava na palavra de Deus, onde eu conseguia vida, onde eu conseguia esperança. E durante um tempo muito grande que nós estamos vivendo dessa pandemia, se nós nos alimentamos do Espírito, nós nos tornamos fortes. Essa pandemia, ela tem sido muito reveladora. Muito reveladora. De quem tem se alimentado do Espírito e quem tem se alimentado de coisas vãs. Porque existem pessoas que não podem vir à igreja por questões de saúde, por questões diversas, mas que se alimentavam do Espírito e se alimentam do Espírito. E mesmo com essa pandemia, mesmo que foram impedidos de vir à igreja, continuaram a se alimentar do Espírito e estão fortes. Estão cada vez mais fortes. Assim como também tem pessoas que no começo da pandemia já se desviaram. Porque nunca se alimentaram do Espírito. Se alimentavam de fim de semana. Viviam de cultos, de eventos e tudo mais, mas durante a semana não buscavam a Deus, não clamavam o alimento sagrado. Por isso eu te pergunto, do que você tem se alimentado? Esse alimento, ele tem te levado para mais perto de Deus? Paulo vai escrever também em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho que vos devará o descontrole. Em vez disso, diz Paulo, sejam cheios do Espírito. Sabe o que Paulo está falando? Não se embriagueis com as coisas mundanas. Não se embriagueis com essas coisas que vão te levar ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Busquem o Espírito Santo. Busquem a Palavra Santa. Busquem uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Como dizem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A minha vontade é essa, a vossa santificação. Eu não sei como, nem por que você entrou nessa live. Mas saiba que não foi por um acaso. Você não entrou somente pra ver o Tiago tocar. Você não entrou apenas pra ver o Pastor Zé que tá bombadão agora. Você entrou porque Deus quer falar algo ao teu coração. Talvez até aqui você tenha vivido uma vida se alimentando de alimentos contaminados. Se alimentando dos prazeres mundanos. Se alimentando daquilo que dá prazer da tua carne. Cristo te colocou nessa transmissão pra falar é tempo de mudança. É tempo de você se alimentar do meu alimento. É tempo de você comer do pão vivo que é o Senhor Jesus. Por isso eu quero te convidar se alimentar. quer se alimentar do Espírito Santo feche os teus olhos onde você está. Talvez você esteja no meio da sua sala. Talvez você esteja sozinho no teu quarto. O Senhor está aí. O Senhor Ele está olhando. O Senhor Ele está com os olhos sobre tudo. Ele está olhando pra você nesse momento. Por isso eu quero te desafiar. Se você puder dobre teu joelho onde você está. Ah, mas eu estou no meio da sala. Não tem importância. Dobre teu joelho no meio da sala. Eu estou sozinho no meu quarto com tudo apagado. Dobre teu joelho porque Deus ouve. E comece a falar Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso do teu toque. Senhor, eu preciso e eu quero me alimentar de ti. Essa noite é uma noite de mudança para a sua vida. Talvez você também nunca teve a oportunidade de se alimentar do alimento espiritual e quer entregar a sua vida para Jesus. Também se coloque em pé nesse momento. Feche os teus olhos porque o mesmo Deus está aí na tua casa. E comece a falar com Ele. Eu vou orar contigo. Pai, existem vidas que estão nos assistindo nessa hora, Senhor Jesus. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece cada uma delas. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra que nos exorta, que nos repreende a se alimentar alimentar do alimento espiritual. Assim como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel se alimentaram daquilo que não os contaminaria e disseram não para aquilo que poderia os contaminar, nós nessa hora nos posicionamos e dizemos não, não para o pecado, não para o mundo, não para as coisas que desagradam ao Senhor, e sim para o Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor todos os dias nos dá o pão vivo. Por isso, Pai, se há alguém aqui nessa noite pedindo perdão, que o Senhor possa perdoar. Ó Deus, também existem vidas que não conhecem a Ti e que estão entregando a sua vida nesse momento, que o Senhor possa receber e mudar a vida delas completamente e que dia após dia nós possamos nos alimentar do Espírito, porque nós sabemos que essa é a Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a Tua vida, que Deus possa abençoar a Tua coração. Guarda essa palavra. Que Deus abençoe a Tua noite. Amém. Amém. Amém.